Música Música Sei que o teu número apareça, não custa o meu pensamento Nem sei de mar, de vontade, sei que o amor aconteça, puxei-me mais violento Nem sei de mar, de vontade, sei que o amor aconteça, puxei-me mais violento Nem sei de mar, de primavera, sei que o teu nervoso rosto tenha brilhos da meia Nos tempos da minha espera, há sempre um ar de agosto, não se junte mais Nos tempos da minha espera, há sempre um ar de agosto, não se junte mais Música Não sei de mar, de luzia, sei que a voz com as chamas tem um sonho e valor Música Oh, minha irmã que nos iria, me laço nunca de calmas e me das sonhos de amor Música Oh, minha irmã que nos iria, me laço nunca de calmas e me das sonhos de amor Música Aplausos